Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou apresentar pra vocês um lápis de cor de quinha Que é esse lápis de cor aqui da Stadler Noris Color de 36 cores Esse lápis de cor eu paguei R$ 33,99 no Armarinhos Fernando Então cada um vai sair, quer ver? Deixa eu pegar aqui minha calculadora Então cada um vai sair por R$ 0,94 Produzidos na Alemanha E vamos ver, né? Vamos testar Porque essa caixinha em questão eu nunca utilizei Esse Noris Color Eu tenho o Design Journal E eu já fiz o teste também daquela latinha que tem o desenho de um sapato Que aquele eu não indico pra ninguém Que eles são termoplásticos Agora esse daqui a gente vai ver, né? Vamos fazer o teste E ver se o material é bom ou não Eu já tô aí, ó, na expectativa pra ver se esse material aqui vai valer a pena Ou se não vai valer a pena Ah, antes de mais nada já convido você a se inscrever aqui no meu canal Curtir, comentar, ativar o sininho Que isso me ajuda bastante, galera Então, bora lá! Aqui a gente tem a caixinha do lápis Que ela é uma caixinha em papelão normal, simples Tem aqui, acho que um negócio que é pra fácil abertura aqui Ó Atrás Atrás tem algumas informações escritas em alguns idiomas Em vários idiomas E é isso Aqui, ó, Made in Germany Falando que a ponta é resistente E bora lá, né? Vamos abrir aqui essa caixinha Ela é super fácil de abrir, ó Só puxar aqui em cima Ela já destaca E aqui estão os lápis de cor Será que eles estão em gavetinhas? Não Não estão em gavetinhas, ó Não estão em gavetinhas Então a gente vai tirar aqui um pra ver como que ele é Deixa eu pegar qualquer cor aqui Hum, ó Ele tem escrito aqui Upsi-Cowood Made in Germany Stadler Noris-Color E tem um código aqui 63 Será que esse código é a cor do lápis? Deixa eu pegar aqui um outro Eu acho que sim Esse daqui Já é E8 Deixa eu ver outro aqui Não, não é não Que aqui também é C3 Ó C3 E8 C3 Então Não 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 é a identificação da cor E provavelmente não tem identificação nenhuma da cor Ele é um lápis estavado Não tem a proteçãozinha da mina Então A gente vai ter que É Fazer a identificação manual aqui das cores Pra isso Eu acho que eu vou Não sei se eu faço com durex E depois eu colo aqui Ou se eu escrevo direto com alguma caneta Porque eu acho que Eu tava descobrindo com a posca Mas eu acho que com a posca vai sair a tinta Tenho essa leve impressão Mas Vou pensar aqui numa alternativa E já volto pra mostrar pra vocês Pensei aqui numa solução E vou fazer o seguinte Eu vou numerar É Fazer números de 1 a 36 E depois eu vou pegar essa fita aqui E vou passar em cima Do papelzinho cortado Eu tenho algumas etiquetinhas que são quadradas Mas eu não sei onde tá agora Eu não sei onde foi parar Então Eu vou usar esse aqui Que é uma breve solução Que eu tive agora E depois a gente volta Pra fazer A tablinha de cor E depois por último A gente faz alguns testes Com esses lápis também E depois eu vou pegar essa fita aqui Já numerei aqui todos os lápis dessa forma. Eu escrevi no papelzinho e passei fita adesiva em cima do papel que eu escrevi. Agora vamos montar aqui a tabelinha de cores e depois fazer o teste aqui pra ver se o lápis é bom ou não, misture de cores, degradê, aí a gente vê. Separei aqui uma folha simples mesmo e já vou começar a fazer a tabelinha aqui nessa folha. Acho que eu vou fazer assim, modo retrato ou modo paisagem? Acho que eu vou fazer modo retrato. Escrever aqui, né? Então vamos começar aqui a fazer a tabelinha de cores. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. cores e eu vou ser bem sincero aparentemente utilizando aqui a primeira vez pra fazer a tabelinha de cores eu não gostei muito eu achei que o lápis ele não é muito pigmentado o pigmento não tem uma qualidade boa, tanto que eu coloquei bastante força pra soltar aqui o pigmento, o lápis ele é duro e não é muito bem pigmentado eu eu acho assim, se fosse alguma coisa pra comprar, pra eu poder utilizar não compraria esse lápis de cor, e também não indico, porque tem muitos outros lápis aí melhores com preço bacana também mas tem gente que provavelmente vai muito de gosto pras outras pessoas pode ser que tenha alguém aí que goste mas eu assim, particularmente não gostei muito não achei que faltou assim pimento as cores não são vivas, são meio esbranquiçados olha é... não é muito não é muito viva a cor eu vou fazer aqui tentar fazer aqui um degradê e também tentar fazer uma mistura de cores pra gente poder testar aí ver pelo menos no degradê na mistura de cores o lápis ele fica um pouco melhor vou apontar também pra ver se o lápis ele é macio na hora de apontar então já vamos ver aí essas outras essas outras questões eu já vou começar apontando aqui pegar aqui qualquer cor vou dar uma apontada pra ver vixi é duro pra apontar ó ficou o apontador ele teve um pouquinho de dificuldade na hora de apontar não sei parece será que isso daqui não é madeira? eu tô achando que isso daqui não é madeira não gente será que não é? isso daqui não é de madeira agora que eu fiquei sabendo então esses lápis aqui não são lápis de madeira gente ai meu Deus são resinas recicláveis então por isso que eu não gostei muito e até por ser um lápis resinado até que até que ficou assim pigmentado né mas é um lápis resinado é uma coisa assim que eu não indico pra ninguém 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 então já fica aí aquela dica pra vocês que no início eu achei que o lápis fosse de madeira mas na hora que eu fui apontar e vi que o apontador não apontou direito aí tivemos a certeza do porquê que esse lápis não é bom porque é um lápis resinado ó resinas termoplásticas vamos fazer aqui um degradêzinho pra ver se com o degradê ele fica um pouco melhor mas é já vou aí falando pra vocês que eu acho que não vai ficar muito bom não por isso que na hora que eu tava fazendo a tabela achei estranho que eu tava colocando força e o treino e o treino não ia tá explicado ai gente por isso que eu vi que na hora que eu peguei lembra que no início do vídeo eu falei que a pegada dele parecia ser uma coisa meio de borracha sendo que borracha era o lápis todo mas de todos os resinados que eu já peguei esse é o é o melhor o melhor resinado ó tem aqui um larginhinho agora esse é o 5 e aí e aí e aí Obrigado. 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 O degradê ficou um pouquinho melhor aqui, mas não indico, continuo com a minha avaliação. Obrigado. 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 Uma coisa que os lápis, aqueles lápis de 72 cores da latinha, só que em formato diferente. Ó. Tá vendo? Eu não gostei não, gente. Não gostei. Obrigado. Obrigadoo. Tá vendo? Não, 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 não. Cadê meu pincel? 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 Vamos fazer uma outra mistura aqui também Vou misturar agora o laranja e o roxo Para ver se vai dar marrom Até que para ir cobrindo as cores Ele cobre até que legal Só que o branco não funciona para nada Vou passar aqui em cima do preto Estou colocando toda a minha força aqui Estou tirando praticamente o pigmento do preto Que estava na folha O branco também não é muito bom não E o preto eu não achei ele Preto, preto O preto é esse daqui Estou botando bastante força Aí dá para perceber que ele já começa a formar uns gruminhos Mas realmente a ponta é bem resistente Porque eu estou colocando muita força aqui Então a ponta dele é bem resistente mesmo Não quebrou em nenhum momento E com relação à resistência da ponta Nota 10 pela resistência Porém é um lápis resinado Lápis resinado não é algo que eu indico Para as pessoas utilizarem Mas de todos os resinados que eu já peguei Esse daqui é o melhor Não é um lápis que eu vou utilizar para fazer colorido Não vou utilizar para colorido nenhum aqui esses lápis Porque aqui a gente já teve um pouco da conclusão Desse material Que não é muito bom não Ai meu Deus Para vocês verem que ele é resinado É bem plástico mesmo Então Não indico gente Não comprem Porque tem muitos outros lápis aí de madeira Que são bons Pigmentados Com um precinho bacana Que não é o caso desses Então É isso Eu já agradeço quem ficou até aqui Opa Eu já agradeço quem ficou até aqui Já peço o likezinho de vocês Se inscreve no canal Ativa o sininho E a gente se vê no próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Mas eu deixo um abraço bem apertado No coração de todos vocês E tchau tchau